O destino, hoje a gente pede o nome Senhor destino, não é querendo me intrometer Se não for pedir muito, será que pode fazer? Ela se esbarrar em mim em uma calçada Ela vai pedir desculpa, eu vou dizer pra nada Vai que ela leva meu olho pra casa Faz ela me encontrar em uma padaria Ela vai me olhar e eu vou dizer, bom dia Mundo pequeno, não é? Você aqui, quem diria? Senhor destino Mexe os pauzinhos Faz aquela moça Cruza meu caminho Senhor destino Ajeita isso aí Traz aquela boca Pra essa boca aqui Pra essa boca aqui Faz ela se esbarrar em mim em uma calçada Ela vai pedir desculpa, eu vou dizer, foi nada Vai que ela leva meu olho pra casa Faz ela me encontrar em uma padaria Ela vai me olhar e eu vou dizer, bom dia Mundo pequeno, não é? Você aqui, quem diria? O Senhor destino O Senhor destino Mexe os pauzinhos Faz aquela moça Cruza meu caminho O Senhor destino Ajeita isso aí Traz aquela boca Traz aquela boca Pra essa boca aqui Pra essa boca aqui O Senhor destino O Senhor destino O Senhor destino Ajeita isso aí 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 Ajeita isso aí